Vamos a mais um vídeo com JA Ideias Construtivas, aqui você aprende, quem ainda pode tirar suas dúvidas com ele Olá, eu sou o presbítero José de Arimatea, este é o meu canal do Youtube, JA Ideias Construtivas No vídeo de hoje nós vamos aprender a resolver esse problema Caso aconteceu na sua casa, siga o passo a passo Primeiro, ao invés de encher de massa, vai ficar muito pesado, havendo risco de acidente caso essa massa caia novamente toda de uma vez Vamos preencher o vão com isopor de laje, ele vai ser colado da seguinte forma Com espuma expansiva, quem já utilizou para chumbar porta, paredes, janelas e etc, sabe que realmente aguenta e resiste o peso do isopor Aqui nós aplicamos em toda a peça, ela já tinha sido pré colocada para medir no local Deixamos arames de aço no lugar de espera Colocamos a peça, amarramos para ela não estufar Após fazer todo esse processo, nas brechas que ficam em volta do isopor Nós aplicamos um pouco mais de espuma expansiva Para estar chumbando também na lateral Sendo assim, ele está colado tanto no concreto da laje Quanto na lateral da viga Nota-se que a viga precisa também de um tratamento Não foi mostrado aqui no vídeo Mas pode ser feito da seguinte forma Você pode estar lixando, raspando o ferrujo Aplicando um pine em cima dele Ou zarcão Ou até mesmo galvite Procure na sua loja de material mais perto Eu indico a loja de material do Leandro Próximo a praça Manel Gonçalo Jardim Metrópico, São João de Meriti Aqui nós chapiscamos o teto Enchemos a parte onde estava mais profundo Com uma massa com gesso para secagem rápida Assim E logo em seguida passamos gesso Gesso de reboco Gesso muito usado para fazer placa de gesso 3D Secagem também é rápida Não estávamos com a ferramenta adequada Foi preciso fazer uma correção Lixamos o gesso Passamos uma demão de massa corrida Lixamos E logo em seguida Passamos mais uma demão de massa corrida E lixamos Sendo assim o trabalho está aí Você nota a diferença Eu te peço Se inscreve no canal Deixe o seu joinha O nosso objetivo é crescer cada vez mais Para assim podermos estar ajudando As pequenas igrejas evangélicas Da Baixada Fluminense Através de um trabalho voluntário Voltado para a área da construção civil Mas futuramente querendo Deus Também estaremos ajudando as pessoas Com obra social Levando mantimento e vestuário Que Deus vos abençoe ricamente e poderosamente Em nome de Jesus Até a próxima